Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de mais um babado, confusão e gritaria. Fala da diva, cunhada das hostes, que soltou mais uma lá no Instagram, gente. É, uma tchutchuquinha do meu coração me mandou e deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. Ela colocou o seguinte, posso até ter perdido meu tempo, mas você perdeu alguém que realmente se importava contigo. E uma noivinha, né gente? Hum, será que já tá dando ruim no casamento, gente? A diva ultimamente anda soltando cada coisinha de lá no Instagram. Será que é pra chamar atenção? Não sei, mas só sei que atrás das câmeras deve acontecer muita coisa no off, né gente? Desde quando a diva começou a aparecer nos vídeos da cunhada, ela se tornou só mais um personagem. Igual o pai e o mãe, os irmãos e os maridos das hostes. Então as pessoas querem saber e ficam realmente de olho, mas ela tá soltando cada uma. Depois que falou que tem ansiedade, agora esse babado aí que parece que tá desistindo de algo. E mais que uma noivinha. Aí a gente fica assim com a pulga atrás da orelha. E outra, ela quer que todo mundo veja, porque se não quisesse, ela não tinha colocado em uma plataforma mundial pública, né gente? Pelo menos, ela tinha feito o quê? Privado suas redes sociais e só via quem ela quisesse, não é mesmo? Mas não, tá ali para o público, então ela quer soltar o que tá preso dentro dela. Vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que tá vindo babado, confusão e gritaria aí na frente. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima.